Adeus, minho encantador Onde vive o meu amor, tão sozinho abandonado Adeus, minho encantador Onde vive o meu amor, tão sozinho abandonado Eu hei de voltar um dia A senhora da agonia Há de ser nosso doifado Eu hei de voltar um dia A senhora da agonia Há de ser nosso doifado E se eu nunca mais voltar Deixei meus olhos chorar Adeus, a despedida E se eu nunca mais voltar Deixei meus olhos chorar Adeus, a despedida A sua vida soluçar Que importa ao mundo girar Sobre a minha alma perdida A sua vida soluçar Que importa ao mundo girar Sobre a minha alma perdida Adeus, minho encantador Onde vive o meu amor Estão sozinho abandonado Estão sozinho abandonado E se eu nunca mais voltar